Música Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Oriel, gratidão infinita, gratidão por essa minha família de fé Olá família linda, muito bem vindo a mais uma previsão diária Início de semana e que seja a melhor semana das nossas vidas Que vocês tenham uma semana abençoada de realizações, todas as melhores energias a cada um de vocês Que me assiste aqui todos os dias ou que venha aqui de vez em quando Lembrando a vocês que eu não esqueci não tá, o sorteio A gente vai estar gravando vídeo desse sorteio que a minha equipe ainda não sabe de nada Então, vou soltar a bomba daqui a pouco, tá bom? Vamos lá minha gente, energia predominante para o dia 18, segunda-feira Dia de segunda-feira, meu Deus Quando chega a segunda-feira dá aquele desânimo né Que bom, gratidão né Começar, recomeçar, mais uma oportunidade de vida Aries E a gente vai começar sua segunda-feira O Ariano, Ariana A segunda-feira de vocês já vai começar com novidade com relação a dinheiro Tem dinheiro chegando É, pra quem tem os processos aí vão entrar em recesso né Então, acho que tem agilidade aí em processos Só sei que tem alguma coisa relacionada a dinheiro Muito, muito evidente aqui Forte a energia A carta da cegonha veio falando de novidades, tá? Aqui passou longe de gravidez Mas ainda tem uma linhazinha pequenininha ainda de gravidez Mas é mais pra novidades A carta do envelope veio de novo, gente Olha só Colheita, algo novo chegando pra você É uma segunda-feira que promete, realmente É, promete novidades Promete colheitas Cuidado com o ciúme nos relacionamentos, tá gente? Existente Caminhos abertos aí pra vocês Energia muito boa A carta do sol veio Caminhos abertos no amor Parece, né? Que pode estar chegando alguém aí E você iniciar um relacionamento Tem essa possibilidade Tem energia de reconciliação? Tem Não vou dizer pra vocês que não tem não Tem sim Com relação a dar trabalho também A energia tá bacana Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu organizar aqui O recadinho da moça pra vocês Boas notícias Tudo a ver, né? Boas notícias chegando aí pra vocês Amém, que assim seja Touro Taurino, Taurino A melancolia As tristezas Relacionadas A questão amorosa Coisas do coração Vão ficar para trás Porque tudo indica Que nessa segunda-feira Vai ter reviravolta No teu caso Muito bom Aqui fala Pra poder você sair dessa vibe Realmente aí De solidão De tristeza Querer ficar mais sozinho Porque A espiritualidade Vai fazer com que Situações sejam Revertidas aí Ah, tá Uma briga Uma discussão Pode ter com um familiar Ou com um companheiro Ou com uma companheira Pode, pode ter sim Eu só não quero que isso vire hábito Tá, gente? Ah, mas a gente tá brigando com frequência Tem que ver isso Principalmente se tiver interferência De terceiros aí Porque eu senti uma interferência aí Por conta dessas brigas Sempre tudo é um motivo Pra discussão Nos casais aí Até nos enamorados Tá Acho que você pode se comportar De outra forma É, mas vem mudança Pra melhor aí Use de sabedoria Bons encontros Tem energia de reconciliação Realmente E aqui fala Da possibilidade De um convite Tá Presta muita atenção No trabalho As coisas podem mudar Realmente Positivamente A seu favor Mas você tem que ser sábio Sábia, né? Presta atenção Né? Você tá sendo observado Tipo isso Notícias distantes Por caminhos distantes Quer dizer o quê? Não adianta você ficar Ansioso Ansiosa Né? Porque quanto mais você ficar Ansioso Ansiosa As coisas vão demorar Chegar até você Então mantém o seu equilíbrio Entusiasmo Perseverança Resiliência Também que é importante E fé Sempre Gêmeos É, gêmeos Infelizmente Alguma coisa Tocou aí No teu relacionamento Teve interferência Alguém entrou na história Eu vejo a pessoa afastada E eu vejo você bem fragilizado Fragilizado Seu ciúme Você vai ter que moldar ele, tá? Suas cobranças Tá? Isso sim Vamos lá Ó, a carta da criança Da gravidez Ela veio Ela veio Mas com instabilidade Me parece que pode ser Alguma coisa que vai acontecer Assim, ó Inesperadamente Tá? Pra você que tem essa propensão De novo Ixi Vamos lá Alguma coisa relacionada A essa pessoa Que se afastou de você A energia tá pesada Foi interferência E eu vejo Uma energiazinha De magia aí Pra alguns, tá? E isso aqui Não foi bacana Mas me parece Que você vai saber Dessa pessoa A pessoa se afastou O motivo Foi interferência Foi energia enviada Mas você vai saber A notícia Dessa pessoa Vamos lá Recadinho Um grande amor Ó Mesmo nesse relacionamento Onde vocês se separaram Onde fizeram magia Onde interferiram Existem sentimentos Então Não deixa não Né? Não deixa barato não Qualquer coisa Entre em contato aí Com a minha equipe Marca uma consulta Principalmente Se você se sente injustiçado Onde o relacionamento acabou Por conta de magia Tá? Então Já tá aí Dado o recado Câncer Câncer Ai, canceriano Canceriano Vou te contar, hein? Essa cobra Não quer deixar O pé de vocês Tá? Quando você pensa Que tá indo Tem alguém te observando Tem alguém te espionando Mas vamos deixar isso quieto Aqui tá falando Pra você mudar de postura Mais coragem Tá te faltando Tá te faltando coragem Breve, breve Isso tudo vai passar Coragem, câncer Pra enfrentar os obstáculos Seus medos Aqui, caminhos abertos Aí veio Veio Tá Falando que você tá amparado Pela espiritualidade Olha, gente A energia aqui é pra câncer É como se feitiços viessem Energias viessem Mas a espiritualidade Estivesse te amparando Né? Pra que você passe Tá falando assim Passa Né? Não espera não Faz o que você tem que fazer Não espera muito não Apareceu um obstáculozinho Pula por cima dele Mas não deixa de fazer Alianças Ó, aqui eu gostei Alianças Aqui eu vejo casamento Aqui eu vejo Namoros Tem uma energia De casamento Melhorando Energia De reconciliação Também Pra aqueles que querem Reconciliação Pra os que não querem Possibilidade de ter Uma situação nova Aí Agora com algo Relacionado a trabalho Uma promoção Ou Uma proposta Muito boa De trabalho A vitória É sua Olha que beleza É o que eu estou te falando Você está respaldado Pela espiritualidade Então tranquiliza Tá? Não fique Desespero Ai meu Deus Minhas energias Foram horrorosas Leão Então Leão Tá Tá bom Mais fé Tá te faltando Você tem exercido Sua fé? Qual a sua religião? Não me interessa Mas você tem exercido Sua fé? A espiritualidade Está aqui Te dando Uns toques Que você precisa Intensificar Algo aí Relacionado A sua fé Você precisa Acreditar Mais Você precisa Confiar Mais É como se você fosse Uma folha ao vento O que que é isso? Né? Vamos aprimorar aí O que se é Designado Fé Nossa senhora Então Gente Eu vou te contar Um negócio Tem gente da família Que fica observando Seus passos Quer saber de você A carta da raposa Veio Mas não é De uma forma boa Infelizmente É como a Alicia Aqui de novo Eu estou falando Ai 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 Mas a justiça Vai ser feita Principalmente Com pessoas Que você até Tinha um vínculo Considerável E virou praticamente Um inimigo Olha que coisa A parte amorosa Vamos ver De repente Se há alguma coisa Aqui Na realidade Também Tem uma reconciliação Aqui Que está sendo Embargada Está sendo Atrapalhada Por conta De uma terceira pessoa De uma rivalidade Vamos tirar uma cartinha Para vocês Caminhos abertos Ok Entendeu? Toma esses cuidados Cuida Coloca sua fé em prática Eu vi ali Sua fé meio que Você não está muito focado Tenta aprimorar Tenta aprimorar isso Tenta aprimorar Tua fé Para as coisas Realmente melhorarem Para você Virgem Tudo bem Virginiano Virginiana Há quem diga Que Virginiano Virginiana O negócio Pode engrossar Estou vendo Preocupação Estou vendo Discussões Estou vendo Corte Bloqueio Nossa Estava tão bom Né? Isso para um grupo Bloqueio Cansaço Fofoca Discussão Roubo de energia Alguém Tentando tirar O teu equilíbrio Na parte Das finanças É Aqui está falando Na parte das finanças Que a prosperidade Ela está chegando Porém eu vi alguém aqui Tentando bancar Uma desperta Para cima de você Pode ser Uma advogada Pode ser alguém Que sabe da história Nossa Credo Rato de novo Veio Estou te falando Gente Gente Querendo interferir Nos seus negócios Financeiros A parte amorosa Eu estou vendo Você se desgastando Muito por saudade Isso não vai trazer A pessoa de volta O que vai trazer A pessoa de volta É uma atitude sua Tá? É para ela voltar? Então toma Atitude Recado A tua teimosia A tua teimosia Às vezes Coloque mãos de lençóis Achar que tudo tem que ser Do seu jeito Que só você está certo Que só você tem razão Que tem que fazer assim Porque assim é o que está certo Cuidado Porque isso pode gerar conflitos Com pessoas queridas E depois vai ficar ruim Para sair Libra Libra E quando eu venho aqui Com a carta do urso Ainda vejo ainda Um grupinho na vibe Da ansiedade Do medo Da energia de desencarno Ainda vejo Algumas pessoas assim Mas Eu não vejo já tantas Diminuiu muito E eu vejo aqui A carta do sol Falando do seu futuro promissor Tem melhorado bastante Na realidade de vocês Mas tem algumas pessoas Que insistem Ficar ainda nessa vibe Né? De rancor De raiva De tristeza Nossa E veio de novo Nossa senhora Veio a carta do urso Mas aqui Deixa eu te falar uma coisa Você Você Que está me ouvindo agora Você pode falar assim Ah, não vou mais ouvir O meu urso por causa dele não Porque só dá coisa ruim Para a Libra Não Sabe o que está acontecendo aqui? Você Enquanto não mudar Uma posição Mudar De posição Mudar de postura As coisas Não vão melhorar 100% Só para você saber Você sim É culpado Por tudo que está acontecendo Não queira Não se permita mais isso Gente Pelo amor de Deus Ó As dificuldades aqui Você até anda Começa a andar Daqui a pouco Você se atropela Alguma coisa Que você está guardando Eu acho que aqui É liberar perdão Eu acho que aqui É você realmente Se conscientizar Que você não pode sozinho A carta do chicote Veio também E eu sei que vai ter Muita reclamação Mas gente De boa Eu só vou falar O que está aqui Eu não vou ficar inventando Tirando de baixo o braço Fica triste Eu lamento muito Queria que fosse muito melhor Pela porta da rua Cuidado com o que você fala Com as pessoas de fora Sabe Você conta uma história aqui Ou desabafa com alguém Que você acha Ah, tão boazinha Aquela vizinha Tão boazinha Aquela pessoa Cara Ó Olha o que você está arrumando Para a tua vida Você nem sabe Né A procedência Dessa pessoa E agora o escórpio Já abrigo um cavaleiro? Tá bom Tem Opa Hum 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 Tararã É As suas dificuldades Aí nessa segunda-feira Vai ser suas dúvidas Seus pensamentos Me parece que você está Meio perdido Aí Perdido de pensamento Dúvidas Comendo o seu cérebro Você está numa dúvida Você está numa incerteza Você quer saber Você quer saber de algo Você quer ter certeza de algo Porque você não está conseguindo Raciocinar Não está conseguindo dormir Segredos revelados aí É Mas em contrapartida Eu tenho uma mudança Bem bacana No sentido amoroso aí Tá Então vamos poder contar aí Com a melhor energia No amor Para você Que estava esperando aí Energia como? Pelo que eu estou vendo aí Uma transformação No comportamento Da pessoa amada Pronto Hum Gente realmente Chegando nova aí Para você Dinheiro tem Notificação Alguém continua Te observando De longe Meio engraçado Parece ser mais de uma pessoa Tá Mais de uma pessoa Se a pessoa Se a pessoa Estalqueia até Um comunicado referente A dinheiro Pode ser processo Gente eu nunca vi Justiça lenta Essa justiça brasileira Misericórdia Misericórdia Vamos tirar uma cartinha Da moça aqui Opa Ela virou para mim Boa sorte Então vamos contar aí Com boa sorte Prosperidade Tá Ela veio Então a gente vai nela Sageta É Compra de casa Venda de casa Negociação Abertura de portas Promoções Reconhecimento Valorização Melhoria No seu setor financeiro Bom Vem a carta da chave de novo O trevo Veio na posição correta A carta da aliança Veio Invertida Deixa eu falar um negócio Para vocês Se for pedir opinião A alguém Com relação Ao teu relacionamento Preste atenção Quem você vai pedir Tá Porque você pode ouvir O que você não quer Então Eu acho melhor evitar Repito A abertura de portas Abertas Tá Opa Peguei errado Deixa de ser inocente Viu Ah De Deus Uma coisa boa Chegando Uma coisa nova Para alegrar A sua segunda-feira Que pode ser uma notícia Você que estava Tristinho Tristinho Alguma coisa Podendo alegrar Um sinal Na realidade Realmente Vai chegar Uma novidade Um sinal Algo que vai te trazer alegria Isso é bom demais Tá Harmonia dentro de casa Também Vai melhorar O convívio Com familiares Com familiares Companheiros Capricórnio Aí você conhece uma pessoa Não pergunta nada dela Não sabe como é que é Eu aprecio você não pergunta Vai ficando Depois você está envolvida Envolvida Não sabe que essa pessoa Tinha uma pendência lá atrás Enroladinho Aí saiu do relacionamento lá Mas não resolveu muita coisa Corre risco De essa pessoa te procurar Quem? A pessoa que estava Com a pessoa que você está Ponto Outra situação Aqui Evite Colocar Expor A tua vida íntima Principalmente A sua vida casal Para qualquer pessoa Reconciliações Aqui Estão bloqueadas Por enquanto Nessa segunda-feira Por conta Dessa energia Da raposa Que está feroz Está virada No samurai Falei por enquanto Repito Realmente Por enquanto Menino Menino Meu Deus Tenho que falar Uma mulher Possivelmente Em alguns casos Gente Não é para todo mundo Lhe jogou Uma magia Por conta De algo No amor A revolta Lá em cima O bloqueio Pode vir Por causa Dessa magia Nossa senhora Corte Espiritualidade Veio a carta Da cobra Nossa senhora Você vai ter que ter Um cuidadinho Realmente Tá gente Cuidado aí Nessa segunda-feira As energias Não são as melhores Você pode começar o dia Com o Salmo 91 E termina o dia Com o Salmo 91 E continue aí No período Faça uma novena Uma cartinha Uma cartinha da moça Para vocês Mudança de vida Tá Olha só Uma locomoção Uma viagem Uma mudança Tá Isso pode acontecer O teu desejo De sair Do lugar Onde você mora Ou de visitar Um estado Um país Tem essa possibilidade De você planejar E conseguir Aquário Melhoria De relacionamento A pessoa Tá sentindo Muita saudade Você que tava Num relacionamento Casado A pessoa Foi embora Essa pessoa Sente muito Tua falta Tá E você Né Que tava Num relacionamento Duradouro E de repente Do nada Acabou E você achou Que se associou Uma briguinha boba Tem essa possibilidade De vocês estarem Voltando Porém É assim Da forma Como vai voltar É você Que vai decidir Tá Primeira coisa Se respeitarem Eu vejo relacionamentos Aqui que não havia Respeito Então tem Energia de reconciliação Como eu disse Bons encontros Boas conversas Espiritualidade Entrou aqui Com tudo Tá Ajudando A você Só tenha Um pouco De sabedoria Trabalho Tem bênçãos Aí pra você As dificuldades São passageiras Né Vão passar Aí rapidinho Principalmente As dificuldades Financeiras Vamos lá Surpresas Muito bom A gente até Viu ali A carta do lírio Né As melhorias Então vamos Aguardar aí As melhores Surpresas Tá bom Vamos agora Para Peixes Meu Peixinho Querido Do coração Ô meu Deus Ô Jesus Me parece Que você vai ter que saber Lidar com o sentimento De ao pai Tem aquelas amizades Que não largam do pé Tem né Tem aquela pessoa Que não larga do teu pé Tem né Então você vai ter que saber Lidar com isso Você vai ter que saber Ter paciência Porque a espiritualidade Fala Que você vai precisar Em uma ocasião Dessa pessoa Se for amizade Ou até mesmo Se for alguém Eu não estou falando Para você abrir a guarda Mas eu estou falando Para você tratar Com a educação Não estou falando Que você é mal educada não Tratar com paciência Tá Que essa pessoa Ela realmente gosta de você Eu vejo Uma dificuldadezinha Pela manhã Mas a tarde As coisas melhoram A dificuldade Pode ser um empecilho Um probleminha De última hora Mas vai ser resolvido Fim de sacrifício Tem Tem gente voltando Para casa Tá Tem gente voltando Para casa Você entendeu o recado Isso é só Para quem vai se adequar Se adaptar Alguém voltando Para casa E acabando Com os Sofrimentos Que lindo Não? Um recadinho Da moça Para vocês Espiritualidade menor A espiritualidade maior É o que importa A sua espiritualidade Está baixa Dê um jeitinho De levantar aí Essa sua energia Essa sua vibe E conseguir Expandir O seu campo magnético Como bloqueio Para as coisas ruins Ou seja Um campo de proteção Você tem como Fazer isso É só aumentar Aqui A sua espiritualidade Suas crenças Seja lá no que seja No que for Tá bom? Então tá gente Eu vou ficando por aqui Já falei pra caramba Oh meu Deus Que Deus vos abençoe E vos guarde Uma excelente semana A todos Tá? Ó Um beijo Gratidão Gratidão E Namastê Tchau, tchau